O basquete profissional no Brasil conheça a realidade dos jogadores de uma das equipes mais importantes da Liga Nacional e a lei para incentivar o esporte que destina recursos para os projetos que transformam jovens em atletas. Treinar forte, mesmo debaixo de muito sol. Estes corredores fazem parte do projeto do Instituto Joaquim Cruz, criado em 2012, e que tem como objetivo revelar novos talentos. É um programa voltado para o alto rendimento, né? O que vocês já conseguiram? Já, já tivemos um atleta que já conseguiu participar do Sul-Americano. Dois atletas baixaram o tempo consideravelmente. Teve uma atleta nossa que já foi campeã brasileira este ano. Aqui treinam 20 atletas. Um deles é o Guilherme, de 18 anos. O garoto de Goiânia veio para Brasília só para treinar. Entre as especialidades, as provas de 800 e 1.500 metros. Ele foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro para Menores. Eu jogava a bola, aí meu pai, como corre, decidiu vir para um dos assistentes, fez o convite para mim, meu pai me trouxe. Aí eu fiz os testes, acabei passando. Aí hoje estamos aí na batalha, né? Até hoje, tem três anos já. E vamos que vamos, né? Até o final, o projeto. Outro que faz parte da equipe é o Matheus. O jovem tem 18 anos. Disputa as provas de 800 e 1.500 metros. E conseguiu a quinta posição no Brasileiro Juvenil. Ele é de Catalão, no interior de Goiás, e veio treinar. Eu vim para cá, foi na base dos meus amigos, conversando aí. Não estava dando certo para mim lá. Aí eu fiquei sabendo desse programa, do programa Ropó de Olímpico. Aí eu conversei com meus amigos, fui trocando as ideias. Foi que eles me chamaram para fazer um teste, uma seletiva, de três vagas. Aí eu consegui, tipo, foi três vagas, foi um total de 11 atletas, só para três vagas. Eu consegui pegar as três vagas. E como é morar longe da família? Ficar longe da manhã é bem ruim, né? Mas é tipo uma experiência, né? Esses jovens corredores só conseguem se dedicar ao esporte de alto rendimento porque o Instituto oferece uma estrutura e ajuda de custos. E o que vocês oferecem de estrutura para os atletas? Vamos lá. Primeiro nós temos atendimento ao menino e à menina. Então tem um percentual destinado à mulher. E ao atleta, em geral, a gente tem vale-transporte, a alimentação, auxílio alimentação e um auxílio bolsa, que totalizando dá 1.500 reais. Mas a estrutura oferecida a ele vem com psicólogo, assistente social, técnico, fisioterapia, um plano de saúde. Então tudo isso é uma forma como a gente ajuda ele. Ajuda muito. No caso tem a fisioterapia, psicóloga, tem assistente social que acaba ajudando na escola também, quando a gente está meio desmotivado. Daqui fora aqui dentro da pista, com técnico, auxiliar, tem várias coisas que o projeto acaba ajudando. Um projeto que só saiu do papel graças à lei de incentivo ao esporte. A lei 11.438 de 2006 estabelece que empresas que quiserem ajudar projetos esportivos podem doar o equivalente a 1% do imposto de renda, com abatimento integral do incentivo. No caso de pessoas físicas, pode ser doado 6% do imposto de renda. É fundamental. Sem ela não teríamos conseguido, porque é um recurso que vem da iniciativa privada que nos oferece a possibilidade de trabalhar com isso. Ela tem toda uma estrutura montada, planejamento, execução e prestação de conta. Isso faz com que a gente rode o projeto. É justamente essa lei e a boa vontade de empresas que podem ajudar o Gabriel, o canoísta que nós mostramos no primeiro bloco, lembra? Ele ainda não conseguiu recursos para viajar para o Tahiti e disputar o Mundial de Canoagem Oceânica. Ainda é uma das coisas mais fáceis, o mais difícil que é correr atrás dessas coisas, porque, querendo ou não, eu, por exemplo, sou atleta. Outra lei que apoia os atletas é a 10.891 que criou o Bolsa Atleta. Elas são concedidas pelo Ministério do Esporte e podem variar de 370 a 15 mil reais, dependendo do nível de cada atleta. O Matheus e o Guilherme, por terem conseguido boas colocações nas categorias que disputam, vão receber a ajuda do governo. Invertir no dinheiro, no futuro, porque isso aqui é só passageiro, atletismo é passageiro. Investir no atletismo mais, com viagens para o exterior, treinamento fora. E, literalmente, vão correr atrás de conquistas. Ser campeão olímpico, que é o sonho de qualquer atleta de atletismo, é ser campeão olímpico, campeão mundial, competir de alto nível com os caras mesmo. Então, esse é o meu maior sonho, poder entrar numa pista, olhar para o lado, representar a seleção brasileira, numa Olimpíada, no Mundial. Agora, o repórter Alexandre Matula mostra a rotina de uma equipe profissional de basquete. Basquete é um esporte que requer muito suor de quem pratica. A vida de um atleta profissional dessa modalidade é dura. Todo mundo fala que atleta se priva disso, priva daquilo, tem muito sacrifício. Em partes é verdade. A gente chega aqui de manhã, faz o treino forte na academia, se esforça bastante, vem para a quadra, tem mais uma outra parte com os técnicos, daí a gente vai para casa. Isso dura das nove ao meio-dia, mais ou menos. Depois a gente volta para cá às cinco horas e fica até às sete e meia. E aí esse treino é um pouco mais puxado também, que a gente faz coisas de jogos e a gente tem um período curto aí nessa tarde, que é para descansar. Todos os jogadores, eu acho, a gente usa para dormir. Mas o investimento em tempo e esforço desses gigantes tem compensado. O basquete é um esporte olímpico que tem conquistado um espaço importante junto ao público e o resultado do interesse se reverte em condições melhores. e bons salários para os jogadores. Hoje eu acho que está em torno, dentro da NBB, assim, eu acho que está em torno de 10 a 100, jogador que ganha 100 mil por mês. Eu acho que é em torno disso. Henrique é atleta da NBB, que é a sigla para Novo Basquete Brasil, que passou a ser a liga oficial do Campeonato Brasileiro de Basquete, organizada com chancela da Confederação Brasileira. O basquete evoluiu muito nos últimos sete anos, com a criação do Novo Basquete Brasil, da Liga Nacional de Basquete, e a gente tem hoje um campeonato bastante forte na América Latina. Somos campeões da Liga das Américas, que eu tornei que envolve todas as equipes da América Latina, menos as equipes americanas. E o time aqui de Brasília também, já foi campeão sul-americano, campeão pan-americano. Então, de sete anos para cá, a gente teve uma evolução muito grande. As equipes têm investido em jogadores de alto rendimento, repatriado alguns jogadores de seleção brasileira. E nos últimos anos, o basquete tem evoluído, apesar da questão da dependência de patrocinadores. A equipe do Basquete Brasília é um dos bons times do basquete nacional. Não o melhor no momento, disputa a segunda divisão da Liga Nacional. A equipe foi criada em 2010 no núcleo de esportes do Uniceub, que é uma faculdade particular de Brasília. A aposta feita pela instituição no basquete é, na opinião deste advogado, a saída para o esporte no Brasil. A formação de atletas deveria, segundo ele, estar ligada à educação. Se a formação da maioria dos atletas brasileiros fosse realizada na escola, a maioria dos alunos teria acesso ao esporte. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos alunos pratica esporte, e os alunos que se destacam vão conseguindo, inclusive, bolsas de estudo para crescerem na vida acadêmica, e chegarem até a universidade por meio do esporte. Então, nos Estados Unidos, o esporte é um mecanismo por meio do qual o jovem pode alçar voos maiores. Então, ele chega até a universidade e, se, porventura, ele não conseguir se transformar em um atleta de ponta, ele, pelo menos, sai de lá com o curso superior completo. No Brasil, o nosso sistema é excludente. O atleta, o jovem que tem uma habilidade esportiva e que começa a se destacar no esporte, ele é praticamente excluído da escola. Se ele não se transformar em um atleta bem-sucedido, ele fica sem a instrução formal, sem a formação acadêmica, e fica também sem a formação profissional, fica sem ser um atleta bem-sucedido. O técnico Vidal acha que teríamos mais e melhores atletas se adotássemos o modelo norte-americano. Tem que implementar umas políticas públicas mais importantes em relação à escola. Acredito que o Ministério do Esporte deveria se mais voltar à questão do alto rendimento. Acho que, talvez, na opinião pessoal, que o Ministério da Educação desse mais atenção à educação física, em geral, à formação de técnicos e, para cada escola, ter pelo menos um ou dois técnicos já, com um certo nível, para que desenvolvesse as modalidades específicas, isso aí talvez fizesse com que você trabalhasse a educação física também na parte técnica e aqueles que despontassem pudessem ir para equipes de clube, já que a gente não tem universidades aqui que embarcam como modelo americano. Então, acho que a gente podia trabalhar melhor na escola. O programa de hoje termina agora, mas continue com a gente na internet. Reveja nossos programas em tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho